E bora pra mais um dia aqui no interior. Olha que lindo que tava. Isso aqui é por volta de umas 7h15, mais ou menos, o sol já tava bem alto. E olha que lindo que vai ser o dia hoje. Tá um pouquinho frio, mas tá um climinha bem gostoso, sabe? Tá muito bonito. Eu tô encantada que as minhas flores estão vindo a coisa mais linda. Olha essas moreias que lindas que estão. Primeira tarefa do meu dia, assim que eu acordo, é soltar a minha galera, porque eles tão loucos pra dar a voltinha deles. E eu confesso que eu tô gostando dessa fase, porque me obriga a andar, né? Fazer caminhada período da manhã. Na verdade, nem precisava mais das correntes, porque eles já tão tão treinadinhos. Coisa mais linda do que a Tia Lain. Aí a gente chega, eu dou o café da manhã pra eles, e já vou montar o acampamento deles, porque eles têm que tomar o banho de sol, que eles adoram. Agora é a hora do banho de sol. A Tia Lain botou pra eles aqui, que eles adoram. A tia tá solta. Ó, a vinha de vocês eu vou deixar aqui, tá? Aí, o que que acontece? Vem cá pintado, ó, a aguinha. Vem pintado, vem, vem. Aguinha, aguinha, aguinha. Quer aguinha? Tô bonitinho. Pra água eles tão bem enjoados pra água. A disputa é, meu Deus, o tapetinho. O negócio deles é o tapetinho. Hã? Aí, pessoal, funciona da seguinte forma. A tiquinha tá solta, os dois tão presos. Daqui a pouco a Tia Lain solta o pintado, prende esses dois. Depois eu prendo esses dois e solto esse. E assim a gente tá levando a vida aqui no interior, né? Mas assim ninguém me liga falando que tem a gente aprontando. Olha ali o pintado, a folga do pintado. Agora vamos dar um banho de sol, né, meus amores? Pronto, pronto, te amo, te amo, te amo, tá? Pronto. Pintado é o ciumento. E tem outra parada, né? Porque no canil deles tem sol agora. É porque eu abro essa porta aqui, ó. E agora eu vou fazer meu café da manhã. E aí as minhas crianças ficam de olho na Tia Lain, hein? Né? Pronto. Estão no solzinho que eles amam, no cobertorzinho que eles amam. Olha o nenenzinho. Olha a folga do cachorro. E aí, de olho na Tia Lain, fazendo o café dela. E é isso, pessoal. E aí, temos algum neném nessa casa ou não tem neném nessa casa? Hã? Você tá muito preocupada que eu tava lá cuidando dos teus primos, né? Tu tá muito preocupada, né? Tu tá muito preocupada. Mãe tava lá cuidando dos primos, né, pessoal? Pera aí, uma aranha. Ah, bichinha. O que tu tá te fazendo aqui? O quê? Dá de ver daí ou não? Resumindo, tá com o aranha de aranha aqui, né? Olá, pessoal. Tudo bem? Bora pra mais um vídeo aqui no interior. Vou fazer um café da manhã. Eu vou levar vocês juntos porque eu quero mostrar pra vocês uma panquequinha que eu faço. Que é assim, ó. Eu gosto muito de pão. Tudo que é de massa, eu gosto muito. Eu sinto muita falta do pão no café da manhã. Então, eu sempre tento trazer alguma coisa que imita um pão. Então, ou um pão saudável, né? Pra não ficar comendo muito carboidrato. E aí, essa panquequinha que eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar porque ela realmente é gostosa, tá? Ela fica muito boa. Porém, tem um ingrediente que é fundamental. Se tu não tiver ele em casa, essa panquequinha, ela não vai ficar gostosa, tá? Tô sendo honesta com vocês. Faz toda a diferença. Aqui é o amaranto em flocos. O amaranto, ele deixa tudo mais fofinho, entendeu? E ele tira aquele gosto da aveia, que eu particularmente não gosto do gosto que a aveia tem. Então, é uma receita super fácil de fazer e que fica, assim, muito gostoso. Então, bora fazer café da manhã calaine. E preparar essa panquequinha aqui juntas. Cancela o que eu falei. Lembra que eu falei que tem que ter amaranto, senão a receita não fica boa, né? E é isso, eu não tenho amor de amaranto. Eu usei todo no pão que a gente fez saudável na semana passada. Eu tenho ele congelado até. Mas, o que acontece? Foi isso o amaranto. Eu preciso muito fazer compra e caso produto natural, essas coisas assim, sabe? É, verdureira. Mas, enfim, eu acho que eu vou fazer isso só amanhã, não hoje. E aí, eu olhei pro meu micro-ondas e eu acabei de ver que eu tenho uma coisa aqui muito, muito, muito especial, entendeu? Não queria comer, não. Mas, como é... Eu não posso deixar esse pão se perder, né? É pão de mãe, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Ele nem precisava botar na forminha pra fazer chapinha, sabe? Mas, eu amo pãozinho torrado. Então, eu vou fazer exatamente isso. Vai ser um pãozinho torrado com banana. A pessoa começou do dia falando que ia ser fitness. Ai, é, gente. É sobre isso, né? Tem dia que a gente tenta. A gente até tenta. Mas, o que a gente pode fazer, isso não ajuda. Entendeu? Eu coloquei minhas grades pra lavar. Ah, outra coisa que eu boto na máquina e me pergunto se pode ir. Taças. Pode, mas tem que cuidar bastante, né, gente? Porque é uma taça delicada. Essa aqui, eu coloco porque ela é mais grossa. Ó, o vidro dela aqui, né? É mais grosso. Eu tenho uma que ela é de cristal mesmo. E aí, eu não boto de jeito nenhum. Porque é muito fina, é muito delicada. Aí, eu não coloco, tá? Eu só coloco essas grossas. Eu agradeço o meu fogão. Tá ficando manchado, tá vendo? Não tô gostando do que tá acontecendo com o meu fogão. Ele tá ficando manchado. Não sei o que tá acontecendo com ele. Ela não saiu. Antes saía, ela tirava tudo, sabe? Não vou guardar a louça agora não, tá? Eu só vou pegar o que eu vou precisar. E depois eu arrumo essa... Eu guardo essa louça. Primeiro eu quero tomar meu café bem tranquila. E aí, eu vou pegar o café bem tranquilo. A pessoa começou o vídeo falando que ia fazer uma panqueca fitness. Se resume nisso. Eu tô com muita fome, tá, gente? Tanto que essa panqueca, ela rende pra duas pessoas, tá? De tanto que ela é a receita, sabe? E eu botei duas fatias de pão de mãe, tá? Vamos ver se eu vou comer as duas fatias. Não sei, mas eu tô com muita fome. E a banana eu já aproveitei. A assadeira aqui, gente, eu tô usando muito. Eu notei que na parte de baixo deu uma manchadinha já nela, tá? Mas, comprei pra usar, pra testar, pra falar pra vocês e é isso que eu estou fazendo. O meu fogão que eu falei pra vocês, tá vendo que aqui, ó, tá manchado? É, na máquina, cara, ele fica 100% assim, ó, bem limpinho, sabe? Só que eu tô notando que ele tá começando a manchar o meu fogão. Outra coisa que eu notei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no vídeo. Tá vendo que o braço de tempo aqui, o R, ó, tá meio que falhando. Parece que tá saindo, sabe? E não era pra acontecer isso. Eu comprei ele porque eu queria um fogão assim, ó, tipo, pra muitos, muitos anos, entendeu? Eu não vou dizer pro resto da minha vida, mas pra muitos anos. E ele tá começando a me preocupar. Lógico que ele tá manchado porque ele tá sujo. Ele tá limpo, mas ele tá manchado porque eu não passei o olhinho, né? E o inox é botar um dedo que vai aparecer no inox, né? Ó. É, ele é maravilhoso, tudo mais. Pra manutenção, ele é mais chatinho nesse sentido. Então, eu vou passar um olhinho nele. Só que comecei a me preocupar, foi com essas gradas manchando aqui. E principalmente aqui, ó, tá vendo, ó, que tá saindo? Não era pra fazer isso. Café da manhã pronto. E realmente eu tenho certeza que eu exagerei com duas fatias de pão, né? Até deixar uma aqui dentro porque depois eu tomo o café da tarde com ela. Depois eu guardo, né? E aí o café da tarde já tá garantido com essa fatia ali. O que que eu vou fazer, ó? Banana. Então, banana. Pão. E aí, eu queria... Eu ia botar mel, mas meu mel tá muito congelado. Ele tá meio duro, sabe? Tá no finalzinho. Eu vou... Eu tenho isso aqui, gente, ó. É melado. Assim, não é a coisa mais fit desse mundo. Mas ele é bem naturalzinho, entendeu? Então vai ser isso mesmo? Nó, que delícia. Ai, a pessoa falou pra vocês que eu ia tentar ser mais fit, vai comer um pão caseiro. Mas tudo é caseiro, entendeu? E assim, no café da manhã eu tenho a vacalha. Eu tô cuidando muito da janta. Período da tarde, assim. Passou pra tarde, eu tô segurando mais. Uau, mas ficou... Olha isso daqui! Vai dizer que não ficou café de Masterchef. Olha. Uau, coisa mais linda que ficou. Deixa eu botar o coqueiro reto pra vocês. Olha. E... Uau! Arrasei! Tá muito bonito o meu café. Bora montar uma mesinha de café da manhã. Arrasei, tá? Eu arrasei. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu acho... Não sei se você cuida da minha cabeça, tá? Mas eu gosto de pegar o leite em pó e colocar num potinho bonito, né? De vidro. E aí o que eu noto? Que na metade do pote de vidro pra baixo, o leite ele fica como se tivesse estragado, sabe? Ele já não deixa o café líquido. Ele meio que separa o pó, vai pra baixo e o café fica em cima. Aí eu tô testando a minha própria tese. A lata é alumínio? Será que isso daqui preserva o pó? Entendeu? O que eu vou fazer? Essa lata eu não vou botar no vidro. Vai ficar aqui dentro da lata. E eu vou avaliar pra ver se isso daqui é coisa da minha cabeça ou não. Eu acho que faz total sentido do que eu tô falando. Porque eu comecei a anotar isso há pouco tempo. Antes não fazia isso. E agora que eu coloquei no potinho de vidro, começou a fazer isso. Agora bora tomar um café com a Laine. Esse é o momento, assim... Ah, é o momento mais esperado do meu dia, gente. Eu adoro. Café da manhã pra mim é muito importante. E principalmente assim, lógico, no dia escorrido, correria, que tem compromisso na cidade, ou eu acordo um pouquinho mais cedo, né, pra ter esse meu momento aqui mais tranquila, ou então... Ah, tem dia que sai atropelada e é isso. Mas a sensação que eu tenho é que o meu dia já não começou bem. Por quê? Porque a necessidade que eu tenho de parar, tomar um café, olhar pra minha vista, entendeu? Isso daqui não tem preço. Ó, tá vendo que ele deixou bem o café, ó? Café com leite. Quando tá de meia lata pra baixo, a sensação que eu tenho é que ele não dilui no café. Agora, vou tomar café e vou contar pra vocês. Meu pai operou. Ele fez uma cirurgia no ombro. Ele tinha uma... É uma bola... Duas bolas no ombro, que era uma massa. Não era nada grave, nada. Graças a Deus, né? E aí, ele operou ontem. E aí, se tu não me acompanha nas outras redes sociais, bota pra me acompanhar, que lá eu posto também... Porque aqui o canal é terça, quinta e domingo, né? Só que nos outros dias eu tô ativa nas outras redes sociais. Então, casa da Lain, tu vai me encontrar nas redes sociais. E aí, eu fui tratar os boi pro pai. Tô eu tratando o boi. Vou botar um takezinho aqui pra vocês também, tá? Tô eu tratando os boi. Depois que eu tratei os boi, primeiro que eu fui de pijama, porque eu queria já lavar o meu pijama. Já que eu vou lavar o pijama, eu vou levar... Vou tratar o boi do pijama, sujo ele e vou lavar. O boi estranhou aquela cor de... Era rosa, né? O pijama rosa. O boi já ficou, já estranhou. E eu não tenho contato com esses boi porque eu conheço o destino deles. E eu não concordo... Não é que eu não concordo, porque eu como a carne, né? Eu não gosto do destino que vai ser a vida deles, entendeu? Então, eu não gosto de ter contato. Eu evito ter contato com eles. Enfim, mas como o pai operou, vou estar tratando os bois lá pro pai. Beleza. Aí, já foi uma aventura dar a comida pros bois. O meu irmão, o Andrei, ele tá com o beija-flor ali, que o beija-flor vai... Quando ele chega em casa do trabalho, o beija-flor vem pra ganhar comida. E aí, ele comprou aquele pozinho pra fazer líquido na água, que é próprio pra beija-flor, né? Então, ele vem todos os dias ali, o Andrei bota o bebedor na mão. Ele vem na mão pegar a aguinha e tudo mais. Quando ele me viu, eu falei, ai, que lindo, cara, um beija-flor. A mãe tava junto. Mãe, no fim do dia, isso foi. Mãe, vem cá ver, olha que coisa mais linda o beija-flor do Andrei aqui. Mãe, não sei o que, não sei o que. Ali, admirada, aquela beleza natural. Do nada, quando ele se tocou, que eu tava só gravando ele e eu não ia dar comida pra ele, o bichinho não me avançou. Quem tá me seguindo? Desgraçado, eu tô aqui achando tu bonito e tu é assassino. Sai correndo, no que eu saio correndo? Eu não sei se ele entendeu que eu era uma ameaça pra ele, ele começou a me bicar, ele me deu três bicadas na cabeça, tá? Assim, não cortou, nada, mas doeu? Cara, beija-flor assassino é isso? Não, tô acreditando que eu fui bicada por um beija-flor. E aí a questão é, volta lá, porque pra dar água pros bois eu tenho que ir lá perto dele. Eu não vou? Falei, não, não vou. Vou botar o meu cunhado, meu cunhado mora aqui perto agora. Vai, o meu cunhado, eu não vou nem contar pra ele do beija-flor assassino. Tomei o meu café e é hora que a dona de casa mais adora, né? Coloquei essa roupa aqui no sol. Lógico que eu deixei os varalhos aqui na frente já de propósito, porque quando amanhece já pega todo o sol aqui na minha casa. E esse momento do sol entrando na casa é um dos momentos que eu mais adoro. Dá uma sensação tão boa, né? E como eu sabia que a previsão era sol hoje, essa roupa eu já lavei ontem. Agora sim a dona de casa que a Bia também tá feliz, né? Porque roupa no sol não tem nada melhor, né? Como só a roupa minha, eu tô lavando uma vez na semana, eu tô lavando roupa, tá? Aí, no final, lavei minhas toalhas de louça que ficaram tudo de molho. Essa daqui é a toalha que eu tomei banho. Aqui é o meu varalzinho com roupa. Como não tem... Aqui era muito roupa do dia-a-dia, não tinha nada especial que teria que separar. Então tá tudo aqui, já lavei. E aqui tá as toalhas de banho e pijama. Agora, uma curiosidade. Ontem, a minha irmã tomou banho um dia aqui em casa. Então tem uma toalha dela, o restante é tudo minha, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que fica reaproveitando a toalha de banho. Me conta se tu faz isso. Lógico, um dia, dois, tipo assim, dois dias, três, se tiver um dia bonito sol, porque, ó, eu tomo banho, aí eu boto pra secar aqui no varal, né? Beleza, tomei banho ontem, aí eu vou tomar banho hoje, e aí eu já boto ela pra lavar. Então, curiosidade, agora pra saber, quantos dias tu reutiliza a toalha de banho? Lógico, quando a gente era criança, né, na casa da mãe, eram seis filhos, mas sete, oito, pai e mãe, né? Oito pessoas. Mas a minha mãe lavava a toalha todo dia. Aham, minha mãe lavava todo dia. E o varal da mãe tem que ser assim, ó. Toalha de banho, toalha de banho, toalha de banho. Toalha de rosto, toalha de rosto, toalha de rosto, entendeu? Sabe aquele varal, assim, de pessoa que tem toque? É o varal da minha mãe. Quer deixar ela retadíssima? Aí tu faz assim, uma toalha de banho, uma toalha de rosto, uma toalha de banho. Fala, mãe, seca tudo do mesmo jeito. Mas é porque é perfeccionista, entendeu? Mas é bonito de ver. Porque hoje, quando era, não criança, né? Adolescente. E aí a gente cuidava dessa parte pra mãe. Ela lavava a roupa e a gente estendia, no caso, né? E recolhia também. Aí, porque ela ia trabalhar e a gente ficava cuidando dessa parte. Aí, quando ela chegava, antes da gente recolher a roupa e tava tudo bagunçado, ela falava, não, foi assim que eu ensinei. Mas não num tipo autortária, brigando, xingando, nada disso, tá? Mas porque pra ela incomodava ela ver aquilo. E aí, eu, a Laine, secando, tá tudo certo. E aí, eu fiquei pensando, eu queria dizer assim, não, quanto mais gente na casa, mais tu vai lavar a toalha, né? Menos tu vai lavar a toalha pra não acumular muita roupa. Mas minha mãe lavava a toalha de banho, oito toalhas por dia. É isso. Eu reutilizo dois dias, certeza. No terceiro, já vai pra uso. Mas se pegar uma semana bonita de sol, três dias. Se não, usei, eu volto pra lavar. Foi o caso ali do varalzinho. Por que que tu tá explicando a Laine? Porque se eu não explico, vão dizer, ó, conta quanta toalha tem no meu varal, gente. Uma loucura assim. Ah, Laine, são cinco dias na semana, tem seis toalhas. Por que tu tá usando seis toalhas? Tá nesse nível, entendeu? Computador, ó, onze e quarenta. Vou começar a preparar o meu almoço. Não vou almoçar na minha mãe. Meus cachorros agora já estão aqui nessa ponta. Que aqui tá pegando sol, eles gostam de ficar na... Eles vão pro sol, vão pra calçada. Vão pro sol, vão pra calçada. Eu tomei café e ficou aqui, ó. Agora eu vou fazer almoço e vou dar uma geralzinha aqui. Tá tudo organizado. É só o café da manhã mesmo. Ah, eu ganhei alface da minha irmã, gente. Olha a coisa mais linda. A minha irmã planta alface... Ela tem a empresa de alface hidropônico, sabe? Que é na água, assim, ó. Tá vendo? Aí a mãe teve lá, que a mãe... O pai operou, ficou na casa dela. Ela mandou alface... Um alface pra cada um. Uma delícia, tá? Não sou muito de alface, mas esse daqui fica bem crocante, bem gostoso. Vou preparar esse alface e vamos fazer almoço. Vou fazer almoço. Sabe o que eu esqueci de fazer minha cama? Tomei café, fui pro computador e esqueci. E eu não tô mais dormindo no meu quarto oficial, né? Por causa da infiltração e tudo mais. E aí agora eu tô dormindo no quarto de visita. Eu tava no colchão no chão. Eu e a Laila, tá? Só que eu falei, cara, vamos pro quarto de visita. E aqui estamos. Foi a primeira noite que a gente dormiu aqui. Eu tô vendo a teia da aranha no meu cobertor. Isso quer dizer que passou uma aranha no meu cobertor. Isso, dá de ver ali o fiozinho da teia da aranha ou não dá de ver? O fiozinho da teia da aranha tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, dá de ver sim, né? Isso quer dizer que passou uma aranha. Ai, passou uma aranha no meu cobertor. É isso? Aí as coisas da cama posta. Tá aqui, vou arrumar, né? Porque eu gosto de dormir com esse cobertor aqui, ó. Gente do céu. Vou botar link dele. Porque pensa num bichinho que é confortável. É confortável. É quente? Nossa, ele é muito quente. Aí tu pode dizer assim, ó. Eu tô sacudindo pra ver se não tem aranha. Tu vai dizer assim, ó. E na Shopee tem ele e tem mais barato. Vai por mim. O da Shopee não esquenta como esse daqui esquenta, tá? E é isso, gente. É questão de preço. Se tu comparar o preço, já vai ver que o da Shopee... Não que o da Shopee tem alguma coisa de errado. Não tem? Mas ele não é comparado com esse daqui, entendeu? Porque esse cobertor aqui, ele chega a esquentar tanto... Que às vezes eu fico com calor com ele. E ele é muito quente. Entendeu? Então tu não precisa ter um pé pra esquentar o teu pé. Tu precisa ter um cobertor bom. Entendeu a piada, entendeu? Que eu não entendeu a piada, fica por isso mesmo. É que esse quarto não tem infiltração. Porque aqui tem, tá vendo, ó. Mas é só aqui embaixo. Não é a parede toda como o meu quarto lá, né? Então eu optei em dormir aqui. E porque o meu quarto chega a ser doentio, né? Porque é muito mofo. Quem não viu, essa é a parede atual do meu quarto, né? Então isso daqui já é doentio. Então eu dormi aqui, eu não tô dormindo. O lado bom. A minha cama está impecável. Toda hora que tu chega aqui no meu quarto, isso aqui está impecável. Vou também deixar o contato da Flávia pra vocês. Ela faz sob medida. Tu pode mandar, assim, a medida do teu quarto. Quais os tipos de cores que tu gosta? E ela vai montar uma cama posta pra ti. Isso daqui é praticidade. Porque isso aqui é uma coisa só, entendeu? É uma colcha. Que ela envelopa a tua cama. E simplesmente fica a cama de revista, né? Olha que maravilhosa que fica. Eu vou aproveitar que tá um dia bonito de sol pra passar cotrinho dentro de casa. Essa semana eu peguei e eu tava tomando banho. E do nada, do nada, uma aranha, mas era assim, não era uma aranhazinha. Cara, era deste tamanho. Foi muito, assim, louco. Porque eu saí do box, do banho, né? Abri o box. Quando eu abri, ela tava assim no teto. Ela tomou um susto comigo e eu também, principalmente, com um susto com ela. Então, ela do teto, ela pulou. No que ela pulou, ela caiu em cima da pia. E aí, ela ficou assim, me olhando assim, tipo, se tu vir, eu também vou, entendeu? E eu olhei pra ela assim, cara, e se tu se mexer, eu vou te... O que que eu fiz? Eu fui rápida. Eu peguei, que o meu chinelo tava na entrada do box, entendeu? Aí, eu peguei meu chinelo e... Não vou falar, entendeu? Mas, assim, eu me arrepia toda, entendeu? Aí, eu peguei sprayzinho, pra garantir ainda. Mas eu me apavorei, porque ela é enorme. Aí, beleza. Tirei ela dentro do meu banheiro. O que que acontece? Vou botar pra rua, jogar fora, né? Aí, quando eu vou na porta, eu tenho uma foto. E eu acho que eu tenho a foto ainda. Aí, era, tipo, a do banheiro tava assim. A que tava na porta era assim. Então, quer dizer que tá tendo muita aranha em volta, precisa de produto dentro de casa. E aí, quem mora no interior, minha filha, é assim, ó. Isso daqui é só remédio pra bicho. Entendeu? Pra todo tipo de bicho. A chinha aqui, ó, é só produto pros bichos. Lá tem mais, ali é o produto do mato também. Eu tenho esse daqui, que tá na finaleira também. Toda vez que eu vou na cidade, eu trago um. E agora acabou, pra vocês terem noção do tanto que eu passo, porque eu não suporto ter aranha dentro de casa. E aí, como eu não tenho aquele que eu falei, eu vou usar esse daqui, ó. Dá um print aí. Eu nunca usei, mas dá um print aí, ó. Que ele fala que tira tudo, tá? Eu não preciso nem falar que tem que ter... Assim, ó. O Cotrine fala que ele pode ter contato com os bichinhos. Não contato. Mas tem gente que passa água no chão e não tem nada de Cotrine aqui dentro. E aí, tu pode passar pano no chão, né? Ele não é contra os bichinhos, assim. Eu, a Laila, não confio nisso, não. Então, tipo, ó. Eu passo hoje nos quartos. Aí, a Laila não pode ter acesso lá dentro da casa. E aí, amanhã, eu passo na cozinha. Eu faço assim, ó. Revejo, sabe? Agora, eu vou passar o produto nesse quarto, já que eu vou ficar mais... Agora, eu vou dormir sempre nele. Porque sempre onde que o quarto que eu durmo, né? Eu sempre dou mais atenção, assim. Pra ter certeza que não vai ter aranha. Vou tirar essa roupa daqui também, né? Pra não pegar cheiro nessas roupas. E aí, fi, é assim, ó. É atrás de tudo, entendeu? Eu vou deixar a roupa de cama na cama, porque depois eu vou... Eu vou trocar. Vou botar esse lençol pra lavar. E eu passo assim no chão também, ó. Embaixo de tudo. Pra garantir... Tirei a roupa de cama. Tirei a cama também do lugar, porque eu sempre acho, assim, a areia vai subir por aqui, entendeu? Vamos atacar na cama. Então, puxei a cama pro lado de lá. Passei aqui. O que eu notei? Muita borboletinha morta, sabe? Mas a areia eu não vi aqui, não. Então, vamos lá. Vem encostadinha ali na porta pra lá, ela não entrar pela porta de vidro. Eu queria ter feito muita... Passar no cortineiro. Não consegui passar no cortineiro. É, porque o meu borrifadorzinho, eu tô no pequeno. Quando eu coloco naquele grandão, aí eu consigo passar os cortineiros. Mas, enfim. Agora eu vou fechar essa porta. E depois eu vou vir fazer uma faxina nesse quarto pra tirar todo esse produto. Pra deixar ele arejando bem e a noite a gente dormir aqui, né? Vou fazer um almoço saudável agora. O que eu quero fazer? Eu vou usar essas coisas que eu tenho na geladeira pra não estragar, sabe? Tipo a minha cenoura. Quase que eu perdi ela, mas não perdi ainda não. Vai dar de superar ela aqui. Vou recuperar ela. E aí eu já vou fazendo almoço, deslizando a minha vida. Eu tô com essa carne moída aqui, ó. Que eu preciso fazer ela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ela... Vou preparar ela de uma forma que eu consiga fazer outras receitas. Porque aqui tem muita carne moída, né? Então eu vou começar por ela. Que aí eu já vou fazendo. Ela vai ser... Eu vou usar carne moída e arroz integral. E legumes. Que eu quero fazer na airfryer, que eu adoro fazer. E quero experimentar uma receita de um molho que eu vi uma menina fazendo. E falei, quer saber? Eu quero experimentar pra ver se realmente é bom do jeito que ela fala. Então é isso, gente. O almoço vai ser isso. Legumes, alface da minha irmã, carne moída e arroz integral. Então, bora fazer almoço comigo? Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tau, meu дом dado que eu tô amando as minhas panelas, não tá escrito. Olha só, ela não vai amarelar, tá? Já senti isso. Porque tu consegue sentir quando o produto vai te entregar ou não. Então, se eu colocar ela nessa boca aqui, ó, do fogão, né, que eu tirei aqui pra lavar, essa aqui é aquela tripla chama, né? Então, ela é 20 centímetros. Aqui, a chama passaria pra essa lateral dela, e aí sim eu acho que poderia vir manchar ela. Como eu não vou usar ela aqui, sempre na boca tradicional, ela realmente, gente, ela não manchou nada, e olha que eu tô usando ela, somente ela. Assim como eu tô usando essa daqui, ó, a assadeira, deixa eu tirar o pãozinho ali pra mostrar pra vocês. Quer ver, ó, vou botar o meu pão ali, ó. Essa daqui, peraí que vai sair sujeirinha. Ó, tá vendo que ela já deu uma manchada? Ó, tá vendo? Dá de ver certinho. Mas é porque a gente não pode comparar material, é isso que eu falo pra vocês. Esse material aqui, ele não pode ser comparado com essa panela aqui. Dessa panela, já esquentou, vou botar minha cebola. Cebola, alho, vou dar aquela dourada pra depois entrar com a carne moída. Porque o material não pode ser comparado com o outro, tá? Então, essa panela aqui, ela é cara, tipo, 200, eu acho que paguei 279, eu acho caro. Mas ela é um produto que ela vai entregar, ela não vai manchar. Se tu tiver o cuidado que ela pede, ela não vai manchar a tua panela. Porque eu tô usando direto e não manchou absolutamente nada o fundo dela. Então já dá de ver que tem uma qualidade boa, né? Vou colocar um pouquinho já de sal. Aqui tem só o óleo, a cebola e o alho pra dourar. Eu já gosto de botar um pouquinho de sal e depois eu só acerto no final, se precisar de um pouquinho mais. Mas pra essa cebola já pegar o sabor. E aí, gente, ela simplesmente desliza assim, ó. Tá vendo isso aqui? Olha isso. Outra coisa, utensílios só de silicone, né? Ou madeira também, falam que madeira não risca. Eu já não confio tanto assim. Eu gosto de usar assim, ó, de silicone. Vou dourar bem e depois eu entro com a carne. Cebola e alho já tá no ponto que eu gosto. E agora eu vou entrar com essa carne moída. O que que acontece? Eu vou deixar ela assim, seco. Tenha utensílios de qualidade, tá? Pra acontecer isso. Esse aqui, esse é fixo, ó. Aquilo ali não. Aí o que acontece, tá? Vou entrar com essa carne moída e vou deixar ela sequinha assim. Eu não vou colocar mais tempero, sabe? Por quê? Se eu for fazer, porque aqui tem muita carne moída. Se eu for fazer um pastel, eu já tô com a carne pré-pronta. Se eu for fazer uma carne moída com batatinha, a carne moída já tá pré-pronta, entendeu? Aí eu já vou deixar ela quase preparada pra outras refeições, entendeu? Mas como eu descongelei ela, já vai fazer... Acho que vai fazer uns dois dias que essa carne tá descongelada. Eu quero já fazer ela, entendeu? Pra já congelar novamente. Mas deixar ela congelada da forma certa, já. Agora eu vou deixar ela dar uma cozinhada e depois eu solto... Eu gosto de carne moída bem soltinha. Sabe o que eu descobri? Sabe pra que servem esses furinhos aqui na tampa? É pra fazer o cozimento uniforme do alimento. Ai, gente, eu achei chique demais isso. Eu nem sabia. Agora eu vou fazer um molho pra colocar nesses legumes que eu piquei pra vocês. Eu não mostrei, mas eu já lavei eles, tá? Tá tudo lavado. Que eu vi num vídeo de uma menina, e ela falou que assim, é um molho maravilhoso. E como eu tô tentando comer... Tentando não, eu estou comendo muita salada, legumes, né? Verduras. Ela falou que esse molho aqui dá todo o tchan, né? No teus legumes. Pra assar. Eu vou testar. Vou provar, botar com vocês aqui. A gente vai testar junto. Vai dar certo? Não sei dizer. Mas bora lá fazer a receita. Eu... Meio que de cabeça, tá? É ketchup. Isso daqui eu já achei bem duvidoso. Um pouco de ketchup. Um pouco de mostarda. Eu gosto de comer mostarda na comida. Então, a mostarda pra mim não é problema. O ketchup foi. Aí ela entrou com o shoyu. Aí ela falou que o shoyu é aquela parte bem generosa. E aí depende muito do tanto que tu vai fazer de legumes, né? Se for muito legume, bota um pouquinho mais. Aí tu vai avaliando. E agora vem a parte. Ai, ai, ai. O azeite. Olha o que eu tenho de azeite em casa. Ai, tinha que ter mais azeite. Mas vamos com o que a gente tem em casa, né? Tá. O azeite vai ficar pingando aqui. Ela botou vinagre. É um tanto generoso vinagre também. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a tampa. É isso que eu vou fazer. Eu preciso muito ir ao mercado. Não é com muita coisa não. Mas é, sabe coisas básicas assim do dia a dia? São coisas assim que tá faltando. E a parte mais do... A gente dá uns tapinhas assim pra garantir que vai cair tudo. A parte mais duvidosa foi o ketchup. Tu acha que tá duvidosa? Porque ela falou que vai ficar um agridoce. É que a gente vai colocar aqui dentro açúcar mascavo. Tá, agora até botar pra lavar. É açúcar mascavo. E ela coloca gengibre. Eu não gosto de gengibre. Então nem tem em casa. Mas se eu tivesse, eu não iria colocar porque eu particularmente não gosto de gengibre. Vou colocar pouquinho açúcar. Vou colocar uma colherzinha de açúcar. Que eu nem sei se... Sei lá. E a gente vai mexer isso tudo aqui. Ah, a gente vai acertar um pouquinho o sal também. Mas como isso daqui já é bem salgado, né? Não vou colocar muito, muito sal aqui não. Vai ser o sal com açúcar, né? Assim, tá bom. Mexe, 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 mexe. E a gente vai jogar no legumes. E eu vou colocar no airfryer pra assar. O molho ficou bem parecido com o molho dela, tá? Vamos ver. Veremos. Quem já fez esse molho aqui, me conta se gostou. Eu acho que eu já vou jogar o molho dentro da airfryer. Que assim eu não perco o molho aqui dentro do... Ah, eu vou fazer isso. Eu precisei lavar minha airfryer. Por quê? Porque eu guardei ela suja. Ai, Alaine. Não sabia que eu não ia suja. Então vai lá. Despejo tudo aqui dentro. E a gente vai jogar esse molho aqui em cima desses legumes. É isso. E vai assar. O molho fica bonito, tá? Ele tá bem encorpado. E mexe, 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 mexe. Pra todo mundo pegar bem esse molho. Tenho que confessar que bonito ficou. Tá vendo? Deu uma vida pra esses legumes aqui. Vou levar pra airfryer e a gente vai avaliando, tá? Eu gosto de deixar minha airfryer no máximo, que é 200 aqui, ó. E aí eu vou avaliando como é que vai ficar. Vamos por atualização do almoço. Meus legumes estão ali. Eu acho que vai ficar bom, tá? Eu experimentei um. Acho que eu gostei. Eu esqueci de fazer o arroz. Simples assim. Vai ser o quê? Carne moída. Só que eu quero ela... Ela tá mais molhadinha, assim, pra guardar, congelada. Ou seja, ela assim. Eu quero ela mais fritinha. Então vai ser carne moída, fritinha e com legumes. Cara, tá ótimo. Eu tenho uma salada ali. Eu vou fazer a salada com a alfaça da minha irmã. Tá ótimo, não tá? Então bora assar uma carninha comigo. Tá um pouquinho frita, sabe? A carne. Mais sequinha, não frita. Mais sequinha, assim. Só um fiozinho, assim, de óleo. Pra ficar mais... Ó, que aqui ela tá com molho, sabe? Mas pensa na carninha que ficou bonita. Muito bonita. Olha isso. Olha isso. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Olha essa carne que bonita que ficou. Tipo, basicão no basicão, sabe? Pra depois... Ah, eu quero fazer qualquer outra coisa. Eu posso ainda temperar um pouquinho mais. E ela fica fresquinha, né? Ah, arrazei. Ai, cara. Tô muito arrasando na cozinha. Eu vou colocar só a quantidade que eu vou comer. De cá. Desfriar e depois eu vou congelar em porções. E aqui eu vou dar uma fritada. Igual que eu acabei de limpar as minhas grades, eu vou sujar tudo fritando. Eu vou tentar o sal, porque você não fica precisando um pouquinho... Ai, 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 alaína. Alaína, alaína, alaína. O que que tu fez pra tua cabeça? Já me caguei a panela toda do lado. O segundo tá pronto. Ai, eu coloquei umas folhas de repolho bem grosseira. Tá vendo que secou? Parece que ele tá queimado, mas é esse molho. Que isso, minha filha? Que isso? Tem nada aqui pra você, não. Não tem. Não tem cenoura aqui dentro. Não tem cenoura. Não, não. Então, ó, vai ser a salada, vai ser o alface da minha irmã, que tá a coisa mais linda. Esses legumes aqui que tá... Ah, eu acho que eu arrasei. Eu acho que o molho da menina fica realmente bom. Não fica ruim, não, tá? Pode fazer. E carninha moída. E agora sim, ó, ela tá bem fritinha. Ó, ela fritou, tá vendo? Do jeito que eu queria. Ai, lembra do pepino, ó? Tá só em metade do vidro. É aquilo, só come se tu tem e pronto. Né? Então, vale a pena tu fazer. Por isso que eu quero fazer muitas marmitas. Que aí eu não tenho desculpa. Ai, eu não comi bem, por quê? Não sei o quê. Não, tu tem a marmita. É só tu pegar tua marmita na geladeira. Né? E pronto. É muita coisa, né? Mas o que acontece? É só fruta na fruta. Legumes, né? E verdura. E a carne. Então, não tem arroz, não tem nada. Por isso que parece um prato gigantesco. Que realmente tá gigantesco. Mas que... Eu acho que eu consigo comer tudo, entendeu? E assim é bom também. Que aí eu como bem certinho. Quem é do time que faz comida e não experimenta comida? E quem é do time que vai cozinhando e já experimentando? Eu sou do time que eu vou experimentando pra ver a questão de sal e tudo mais, né? Vamos lá. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não experimentei esse... As... O que tu escrevei? Tem alguém que me manda minhas pernas. Porque eu experimentei e realmente, gente, ficou bom? A receita da menina ficou bom, tá? Ele fica tipo agridoce, literalmente. Sei porquê, mas tem uma coisa cheirando aqui no meu nariz, minhas pernas. O que que tá acontecendo? Pessoal, eu amo cenourinha. Bem que ela tá temperada, essa cenoura, né? É, não sei se eu vou dar... Não, não vou dar mais, não. Almoço finalizado com sucesso, na paz do Senhor. Aí termina o almoço. Ô, gente, eu comi tudo. Eu achei que eu tinha colocado comida demais. Eu comi tudo, tá? Tem que tomar meu balde de café. Essa daqui tem 400ml, eu acho que é. E tem que ser um balde de café. Não adianta ser só um pouquinho de café, não. Tem que ser balde. Vou até botar o link dessa xícara. Não sei se tem link aqui pra vocês. Porque ela é muito linda, maravilhosa. Gosto bastante dela. E agora eu vou limpar a máquina. Eu não fui colocando a louça na máquina. Porque eu quero limpar ela. Tá precisando. E vou dar uma faxina aqui na minha cozinha. Não faxina, faxina. Porque eu vou botar o produto aqui dos bichos. E depois, tipo, tirar a geladeira de lugar. Essas coisas eu vou fazer depois do produto, entendeu? Eu passo o produto. Depois eu faço faxina. Mas eu quero limpar essa estrutura aqui que eu deixo pra limpar com vocês. Só que como eu inventei de limpar o quarto, provavelmente eu não vou organizar minha ilha na parte de lá. Essa parte aqui, ó, do repado, eu organizei com vocês, né? Tá limpo, tá organizado. A parte das panelas, eu quero ver se eu consigo melhorar a parte ali, a estrutura dentro, pra colocar os meus bowls, que eu tô usando muitos bowls. E eu não quero deixar eles lá na dispensa. Eu quero deixar eles aqui na ilha. Meu Deus, ela cegou com tudo. Vai, mãe. Ó, ó, não se machucou. Falta, vem, entra. Entra, 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 entra. Entra, entra. Tá, mas vai tomar banho, não vai? Ó, ela vai tomar banho na minha casa, porque a casa dela tá sendo pintada. Almoçou? Mudança de planos e aí eu já fui recolher minha roupa, porque ia precisar sair de casa. Minha galera já tá toda presa. Meu cunhado fez um churrasco. O aniversário dele é essa semana e mandou os ossinhos tudo pra mim, ó. Tá vendo? Nem gostam, né? Cada um com o seu ossinho. Saí de casa hoje. Só que eu tô precisando pegar algumas coisinhas na cidade. Eu ia deixar pra amanhã programado, mas a minha mãe tá pintando ali a casa dela e faltou tinta. Então ela precisa ir na cidade pegar essa tinta. Eu tô achando minha mãe muito tristinha ultimamente, sabe? Assim, não sei. Eu tô sentindo, assim. Aí ela veio aqui pra mim tomar banho, porque eu tô mexendo no banheiro dela. Feito uma banho aqui em casa e falou assim, ó. Ai, se tem uma coisa que meu pai e minha mãe respeitam muito é o meu trabalho. Então, terça, quinta e sábado são os dias que eu gravo pro canal. São os dias que eu mais tenho... Eu tenho que ficar gravando, no caso, né? Então, nesses dias eles tendem a não me pedir muita coisa. Tipo, não me solicitar tanto, entendeu? E aí, então, hoje é quinta. Então a minha mãe sabe que hoje eu tô gravando. E aí ela chegou pra mim e perguntou assim, ó. Será que se tu fazer um esforcinho, tu não consegue ir junto com a mãe? Então a mãe não queria ir sozinha. Achei estranho, entendeu? Aí eu falei, não mãe, peraí. Vai descendo, vai em casa, que ela ia trocar o tênis. Que eu vou só botar um sapato, fechar minha casa, trancar os primos, né? E aí eu já vou junto com a mãe. Então eu vou pra cidade, vou aproveitar também que eu preciso comprar as coisas. Eu já compro junto com ela, sabe? Mas eu tô estreando a minha mãe. E partiu cidade, o dia tava tão bonito, tava um sol. Olha que linda essa estrada. Veloz e Furioso, você já ouviu esse filme? Mãe vai devagar, vai. Vai devagar, mãe. Vai devagar, mãe. E aí, ó. Ah, é ali, ó. 45, isso é ligeiro? A mãe tá 60. Quem 45? É 60. É, não chegamos 60, não é 60. Só 60, não cheio de 60. Agora tem uma nossa fé, vai no Araní. Agora é ligeiro. Agora a gente tem uma barra. Esse pó de café. Qual que a mãe levou? Três coração. Três coração? A mãe não tá achando ele com gosto estranho? Eu acho que eu vou levar o desse. Qual que ela falou que ela tomou? Ela botou pilão. Pilão? Aí ela estava carne, né? Eu vou levar um desse pra experimentar. E eu vou levar um desse aqui, que é o que eu tô... Eu preciso de leite também. Esse aqui? Qual? Vou levar esse daqui, então. Vou levar dos leite. A última é meu e baixa. Mãe? Não, duas. As duas. Tá bom assim, aham? Preciso de cebola. A mãe pegou tomate. Eu vou levar dessa daqui, ó. Aqui, ó. Eu gosto dessa daqui mais pequenininha. Eu acho que eu vou levar mais verde também. Aqui eu boto na geladeira. Tá feinha a banana hoje. Tá essa verdinha? Doze, onze, onze não. Não. A banana é o teu. Essa é meu. Ah, tá. Como é que é teu? Não, a banana é essa minha. Não, para que eu vou pegar o chuteco. Vai. Vai. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esperando a mãe escolher ali, ela veio comprar tinta, né, da casa dela, que ela tá pintando. Ela tá ali finalizando o pagamento, eu vim no carro pra... tô com as compras, tudo aqui no carro da minha mãe. Agora nós vamos passar na agropecuária, vou aproveitar pra pegar grão de formiga e vou aproveitar pra pegar o produto, tanto o cotrine quanto aquele colostro, que aí eu gosto muito de ter em casa pra as aranhas. Deixei a casa do jeito que tava, gente. Me mandei, nem arrumei a louça do almoço, porque como eu quero lavar, limpar a minha máquina, eu não coloquei nada na máquina, ficou tudo em cima da bancada. Mas a minha mãe, ela tá triste, sabe o que eu acho que tá acontecendo com a minha mãe? Junta tudo. Ela tá, né, saiu da padaria, então a carga horária dela diminuiu bastante. A casa dela tá passando pela pintura e aí a bagunça tudo, né, gente? Tem que tirar tudo do quarto, tem que tirar tudo da cozinha. Ela tá fazendo uma pequena reforminha ali da cozinha dela que ela tá fazendo, pra fazer a produção dela, né? Então, a casa tá muito bagunçada, tanto que eu mostro nos vídeos aqui, teve gente que falou Nossa, olha, como a casa da tua mãe tá bagunçada. Sim, ela está passando por essa mudança ali na casa. E isso incomoda muito a minha mãe. Bagunça é uma coisa que incomoda muito, muito a mãe. Então, ela tá com a casa bagunçada. Ela não tá conseguindo fazer a produção dela, ela não tá fazendo as encomendas dela. Então, junta tudo isso, aí é onde que ela baixou a energia dela. E tá fazendo o ano também da minha avó, faleceu a minha avó. E a minha mãe, ela sente muita falta da minha avó. Então, eu acho que juntou tudo isso e a energia dela deu uma baixada, entendeu? Mas, ó, eles finalizaram a pintura da cozinha dela. Depois que a gente organizar, eu até filmo pra vocês o Tufo, vai ficar muito linda a cozinha. E agora eles foram pra casa, então, dentro da casa, no caso, né? Então, eu tava pintando os quartos agora e aí faltou tinta, a gente veio pegar a tinta. Então, é isso. Mas agora ela já tá mais animadinha, entendeu? Ela deu uma voltinha, viu algumas pessoas que são amigas dela. Eu já dei uma animada nela. Tô na lojinha da qual eu mais amo, que é utensílios de casa. Vamos garimpar a lojinha. Achei super barato, tá? Doze reais esse copo aqui. Que lindo, lindo, lindo. E as panelas, lembra que tem as panelas legais que a gente viu aquele dia? As balancinhas. Lembra que tinha as panelas legais aqui? É, eu lembro que... Ai, olha que coisa mais linda, mãe! Muito barato, doze reais? Tá, mas fazer o que? Pra mim não resolve, né? Um ovo? Fazer o quê? Fazer um ovo, né? Ai, meu Deus! Bonita, né? Ainda desse mundo. Ai, mãe, olha, né? Eu achei que era muito caro, ó. Cento e sessenta reais é o valor de uma panela, né? Mais de uma panela? Você vê de sabão? Ai, eu não acredito que nem a mãe me falou isso. Mãe, que coisa mais linda! Você vê que é sabão? Nossa, mãe, que lindo! Que? Mãe. E o transporte pra mãe usar no Pagará? Eu fiz uma linda, aí ó. Dezessete mil. Tá barato. Dezessete mil. Quanto? Que linda! É, Coutrina e Colosso. Porque a mãe cama a gente quer. Ah, veneno pra formiga, aquele grão verde. Tá aí. Isso. Aí eu vou querer uns seis pacotinhos. E eu precisei adubo pra planta, melhor? Adubo ou esterro de galinha até lá? Sim. Aí, melhor esterro de galinha, né? A lenha, 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 e a lenha, 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 a lenha. Então, bem. Ô, Juliane, tem Colosso? Tem. Eu acho que é isso o nome. Colosso, vocês pedem pra pulverizar ou pra passar no ombro? Não, pra pul... Isso. Alguém falou sobre isso. Isso se passa no boi? Isso. Ah, entendi. É, eu sei que... Eu dei um berro agora, perguntando sua mãe se isso aqui tava caro ou não, olha aqui. Colher. Ai, Deus. Isso tá caro ou não? Não, não é mesmo. Eu fiquei até sem graças agora. Eu acho que eu vou levar uma dessas aqui, que eu achei desse aqui. Não, essa tá R$12,90 e essa tá R$3,90. Mãe, olha só. Esse aí é pra família? Uhum. Agora, mãe, aqui, mãe, ó. Fugou a lenha da mãe, ó. Nossa, mãe, esse aqui é pesado, que dói, mãe. Levanta ali, levanta. Nossa, que trinzinho pesado. Ai, que bonito, mas foi muito pesado, trabalhar com isso. Nossa. Isso aí é pra fazer uma sopinha. Uma sopinha, diz ela. Por que que a mãe tá rindo? Conta aí. Eu tô rindo aqui, tô vendo. Conta aí, tá rindo da merda, porque eu comprei três colheres, falando que ia cozinhar um monte. Tá rindo da minha cara. É, ela comprou a mulher, porque como ela faz muita comida, ela fazia bastante. Exatamente. Muito ótimo. Vamos botar com o nosso panelado. É. Tu coloca aqui na frente pra mim, por favor, que eu vou subir o morro. Vamos entrar aqui o boi, ó. Seu Adolfo tá indo junto, tá bem. Pai, dá um oito que o pai tá bem, por favor. Não, não, tá bem. Tá 100%, só que tem que recuperar agora. 15 dias. 15 dias, tá novinho, novinho. Tá fozinha, né? Eu tava comendo, tá ali o carrinho, leva com a vizinha. Claro que é, o que eu pensei também. Dá tempo. Situação. Olha isso. Pai operou. Bora tratar o boi. Se alguém falar lá, hein, por que que não tá fazendo? Porque a minha mãe faz melhor do que eu, entendeu? Olha o braço, pai. Não, é outra. A gente vai amarrar, hã? Vira a mãe lá embaixo. Eu não preparei o farelo pro boi e de besteira com o pai. Eu não esqueci do farelo. Ai, tem que subir o morro todo. O bom é que eu vou emagrecer, porque eu tenho que andar com o cachorro, eu tenho que tratar boi. E aí é sobre morro, desce morro. Tem um lado positivo. Bem que eu fui esquecer disso, como? Ai, peguei. Cheguei aqui. Farelo, milho e soja. Não, soja não tinha. Soja só amanhã. Meu Deus do céu, tô morrendo. Eu vim subir o morro correndo. E é isso, gente. A vida no interior. Mas aqui eu já tô querendo comprar umas galinhas. Falei pra minha mãe. Mãe, vamos ter umas galinhas? Ai, o dia que eu não conseguir tratar, a mãe trata. E o dia que a mãe não conseguir tratar, eu trato. Ai, tô morrendo. Peraí. Mas eu queria pegar milho. Acho que eu vou virar o balde, né? É pra poder dar milho, né? Não, não vou. Eu vou partir, né, pai? Vem. Eco, eco, eco. Vem. Eco, eco, eco. Vem. Vem, vocês dois. Vem, grandão, vem. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Come. Eu vim correndo Eu vim correndo, tô passando mal Eu vou Vou dar o capim agora, né? É A academia pra quê, né? Olha o pé aí Tô passando mal, eu tô com sério Dois Só joga Opa, aproveita que a mãe quer botar o pai no carrinho Aproveita Aproveita O farelo pra eles é tipo coxinha pra nós Vocês aí E eu vou agilizar minha vida Que eu cheguei agora, vou soltar minhas cachorradas Pra eles dar a voltinha na base da confiança Tá bom? Vocês vão sair na confiança Isso, e vocês vão voltar, né? Vai Ô Tia Laine Vai fazer xixi? Ó, olha aqui Eu preciso da confiança de vocês, tá? Tia Laine tá mega atrasada Então vocês vão colaborar com a Tia Laine Peguei mais ração pros cachorros Aproveitei que eu fui de carro Por causa da mãe Aí eu aproveito, sabe? Mas sempre que eu preciso de ração O Andrei traça pra mim também Não preciso ir na cidade só pra pegar ração pra eles, não Né, galera? Né, galera? Galera da Tia Laine? Todo mundo solto, que bonitos É Vamos fazer um xixi? Vamos fazer o xixi? Olha quem chegou A minha roçadeira chegou Deixa eu voltar pra dentro de casa Depois eu mostro direitinho pra vocês Fica difícil entrar nessa casa, né? É muito cachorro A minha roçadeira chegou Lá não é meu então Aqui, ó São calças Pro Andrei trabalhar Ele trabalha com esse tipo de calça aqui, tá vendo? Só que ele acaba estragando muito Aí eu peguei um amoletom pra ele E peguei Olha só Eu achei muito barato essas calças aqui, ó Peguei três modelinhos Elas são iguais, né? É Daquele tecido bem molinho Aí peguei um azul Uma vermelha e uma branca A listrinha, né? E um amoletom Porque ele falou que tava sem calça amoletom Comprei Isso aqui eu vou até dar de presente pra ele Me ajuda tanto Que isso aqui vai ser presente pra ele O Andrei não aceita muito, não Tipo assim Se ele me ajuda Eu dar um valorzinho pra ele É tipo assim Ah, Andrei Vou te dar um valorzinho pra ele te ajudar Não aceita, tá? De jeito nenhum Então sempre que eu pego alguma coisa pra dar Eu dou de presente pra ele Em troca, sabe? Como se fosse troca A Lailinha já ganhou a coisinha Que a mãe trouxe pra ela Os primos também já ganharam Então, ó O que eu peguei em supermercado? Leite A minha irmã falou que esse pó de café É muito gostoso Eu quero testar Gente, eu não tô mais me encontrando No meu pó de café, tá? Meus três corações Já não tá mais dando certo Peguei uma Elita Que aí é aquela, né? Vamos ver A mágica vai acontecer Tu entrega grãozinho pra mãe Volta o feijão Coisa mais linda dentro do potinho Mãe comprou cenoura pra plantar Papel de gente que eu até tinha em casa Mas tava na promoção E sempre que eu vou com o carro na cidade Eu aproveito pra trazer coisa grande Peguei duas lotinhas de milho Pra fazer um bolo de milho Vai rolar bolo de milho aqui Na próxima Nos próximos vídeos Peguei, gente Me rendi um chocolate À noite Tá me dando uma vontade De comer doce Aí eu peguei uma barrinha de chocolate E é isso, né? Batata doce O mamão Tava bem feinho Peguei só um Ai, gente Olha aqui Isso aqui Começou o vídeo falando Que não tinha cotrine em casa Tem cotrine Esse daqui, ó Se tu encontrar Esse daqui Ó, tá vendo? Esse aqui É colosso Ele é muito bom Junta esses dois produtos aqui, ó Esse Mais esse E passa em volta da tua casa Dentro de casa Mas cuida muito com o pet, tá? E aqui tem o Grão de formiga Porque esse aqui eu compro, gente Não tô entendendo Sempre Olha o que eu comprei Eu achei tão linda Gente do céu A gente vai dar risada Porque eu perguntei pra mãe Em voz alta Dentro da loja Mãe, isso aqui tá caro Olha que coisa mais linda, gente Essa aqui é mais pra decoração, né? Mas eu achei ela tão bonita Achei ela bem bonita, sabe? Achei linda Essa daqui Eu mexei minhas panelas E essa daqui É pra fazer massa, sabe? Pão Coisa assim que a gente tá fazendo Ela é bem reforçada Então acho que vai valer a pena Paguei R$12,90 na grande Paguei R$10,90 nessa média E essa daqui diferente É R$12,80 Aí peguei Um biscoitinho da Laila Ela não come esse daqui É a primeira vez que ela tá comendo Eu acabo comprando Da raça específica Não tinha Peguei esse Peguei Banana Ou alface Eu já tinha em casa Peguei esse queijinho aqui Porque eu quero fazer Um risoto com o arroz Que eu tenho ali Esse queijinho Porque eu adoro comer pão Da banha cedo Pão saudável Com um pedacinho de queijo E o iogurte Que eu tava precisando também E eu acho que foi isso, né? Leite Eu já tinha mostrado Aqui Cebola roxa Que eu quero fazer uma receita Vai cebola roxa Cebola normal E aqui as pocã Que agora tá na época da pocã, né gente? Peguei três pocã Foi isso Deixei as compras Do jeito que tava Aí eu fui dar o banho no pai Pra lavar aqui bem Essa parte do curativo, né? Aqui dos pontos Fiz o curativo nele de novo E aí foi isso Então acabei me atrasando Um pouquinho no dia de hoje Não fiz o que eu gostaria de ter feito Mas o importante É que no final do dia Deu tudo certo Vou me despedir de vocês aqui Porque a bagunça tá grande Na minha cozinha E sim, eu vou me despedir de vocês Com a cozinha toda bagunçada Prometo que no próximo vídeo Vocês vão ver uma cozinha organizada E a gente vai testar juntos A roçadeira Um beijo, tchau!